Bom dia pescadores de anzóis, pescadores de anzóis, aqui é o Johnny Salles, pescador de pedra, mais uma vez trazendo alguns produtos meus da China que chegaram, mas antes de chegar olha que eu tenho aqui ó, camarãozinho Salinas Bait, entendeu, vai fazer a alegria hoje da pescaria, tem alguns deles aqui ó, aí na mesa, entendeu, vou pescar hoje, daqui a pouquinho, a pessoa joga uma linha na água ali, tem que trazer para você alguns produtos que chegou, como eu falei para vocês, do Aliexpress, site Aliexpress, chegou aqui não sei o que que é, deve ser a minha linha, de mil metros, vou abrir aqui. Eita, tem que levar uma quarta lá na mão não. Primeira mão aí para vocês, a minha linhazinha de novo, da Angra e Fish. assim né, da Angra e Fish, chegou aqui mais, mais mil metros da linha Angra e Fish, 0,14, 0,14, 0,14, 18 libras, chegou aqui a minha linha, show. Esse aqui parece ser o binóculo que eu comprei, você que tá pensando que vai ficar longe de mim escondendo o peixe, eu vou te ver de longe. não pense que você vai escapar de mim, chegou aqui, uma mini luneta, chegou aqui ó, um monóculo. aqui ó, pra pescar, te vigiar de longe, onde tu tá com os peixes. Eita caramba, o negócio é bom hein. Fiz aqui uma mini lunetazinha, muito bonitinha, eu comprei porque a minha compra foi cancelada devido ao fuso horário do Brasil com a China, então ficou um dinheiro lá no E-Banks, então tive que gastar o dinheiro, tá aqui uma luneta, uma, mais mil metros de linha da Angra e Fish, e agora mais outro produto da Aliexpress. Eita, comprei também uma mochila, uma mochila nova, com uma fiscaria rápida, mochilinha boa, camuflada, entendeu? Vários compartilhamentos, compartilhamentos, compartilhamentos. Eu pescarei bem rápido que ela, ela é de ficar atravessada no corpo, sei lá como é que bota isso. tá assim, você quer carregar um materialzinho bem pouco, tem que carregar um mochilão, já fica com você, é mais fácil você pegar, entendeu? Tá aí, os produtos que eu comprei ali na Aliexpress. Uma mochilazinha, muito boa, cheio de coisa, você colocar, coisinha aqui, outro bolsinho aqui também, Tem umas coisinhas aqui, rapidinho. Gostei. Gostei. Dentro do esperado, tá aí. Então foi isso, ó, comprei essa mochila, esse binóculo, pra ninguém escapar de mim, e mais mil metros da linha Aliexpress, que eu amo essa linha aqui, ó. Amo, recomendo a todos aí a linhazinha Aliexpress. Entendeu? E aqui meus camarões salinas bait. Ei, ei, ei. É muito camarão, é muito camarão. Dá até pra fazer uma fritada. Tá bom? Tá isso aí, galera. Tá bem chuvoso o tempo ainda, mas eu não tenho medo de chuva. Entendeu? Eu vou ali nas pedras ali jogar uma linha, já vou pegar minha capa de chuva e partir pro abraço. Valeu? Tamo junto, galera!